Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Acabei de passar 10 dias na Baronesa de férias com o Rô e o Leozinho Legal também ficar um pouquinho no Brasil, né? Uma coisa mais simples Também depois de ficar 20 dias numa casa incrível que o Rô alugou no Havaí É bom voltar pro Brasil, ficar lá descansando na Barô Curtindo uma coisa mais campo, né? Uma coisa mais simples assim Bucólica, sem frescura Super countryside, sabe assim? O Rô acordado todo dia às 6 da manhã pra jogar golfe O Leozinho que quis levar 12 amigos pra lá Eu deixei, né? Fazer o quê? Aí eu falei, também não, né? Quer levar 12 amigos? Eu contrato 12 monitores, período integral Um pra cada criança Compro 12 minibugs e pronto Sabe assim? Pra eu ter também um pouquinho de paz nesse fim de férias, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério Aí eles ficam fora de casa, andando de minibug o dia inteiro com o monitor O Rô fica jogando golfe E eu posso ficar em casa, tranquilo, assistindo minhas séries no Netflix, né? Ai, adoro! Enfim, delícia, né? Esse fim de férias na Barô Também, depois de 20 dias no Bahí Um pouquinho de simplicidade Que eu acho que é isso que o Brasil tá precisando Concorda? Sandra Meu nome é Sandra O que é isso que eu acho 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 que é isso que